oi meu amor que é isso que é isso a linha sai daqui sabe por que a linha que eu te fiz pelo amor de deus que você me fez nasceu e pobre ainda porque você me trata assim meu amor que eu te trato como é o jeito que você está vestida perto de mim sai daqui ryan dá licença mas eu tô vestida assim eu tô rasgada porque eu tava no serviço vida esse serviço seu medíocre sai daqui nem pra você ser um empresário de sucesso sai daqui eu saí de lá e vim te fazer uma surpresinha porque você está me tratando assim deus do céu sai daqui ryan rápido oi meu amor bom dia oi meu amor demorei mas cheguei nossa que bom você chegou assim saudade além do que você fez isso comigo quem é esse cara que tá te incomodando é um doido que chegou aqui pedindo dinheiro expediente de rua como assim eu sou seu namorado namorado até parece que vou namorar uma pessoa namorado como assim cara acho que você pode se tratar viu aqui meu amor trouxe um presentinho pra você ai que lindo eu saí cedo do serviço lá ganhei o adiantamento e trouxe um presentinho pra você aqui ó adiantamento ai meu deus é o que? um presentinho pra você? adiantamento você não tem vergonha não? o que que é isso? olha o que que eu faço aqui com seu presente ó ó ó ó ó sai daqui presente cara? o que que você fez isso Aline? você veio aqui trazer presente pra minha namorada? você ficou doido? Aline! seu porco sujo sobe 05 no no Oi amor, eu tô com fome Ai amor, eu tô indo já Meu amor, eu achei que você fosse pedir alguma coisa pra comer Eu tô lavando a louça de anteontem ainda Não deu tempo de fazer a comida Ah, não é possível que você é inútil a esse ponto não, Aline Sério mesmo, você não fez a comida? Mas não é questão de ser inútil não Eu fico aqui e faço as coisas o dia inteiro Você não me ajuda em nada, entendeu? A pia tava lotada de louça Eu tava lavando a louça de anteontem Não deu tempo de fazer a comida Mas é porque você é tão imprestável que tá lavando a louça de anteontem Não dá pra você ver como é que você é lenta Não consegue fazer nada direito, velho Sério mesmo Eu pensei que você ia pedir uma comida pra gente hoje Eu vou ficar gastando dinheiro pedindo comida, Aline Sendo que tem você aqui, faz comida Eu compro arroz, feijão, coco, tudo, você não pode fazer a comida? Eu posso fazer, só que hoje não deu pra fazer, meu amor Não tem consciência, velho Sério mesmo, imprestável Você é imprestável Quer saber de uma coisa? Eu vou sair e vou comer na rua, velho Vou comer na rua Ah, eu vou trocar de um copertão pra gente ir Você? Quietinha aí Entendeu? Se você quiser comer, vai comer na casa da sua mãe Mas comigo você não vai comer não Tchau Pedro, por favor, Pedro Por favor, Pedro Uma mulher dessa Com uma idade dessa Não faz uma comida pro marido Uma mãe, menina Ai, ai Como é que as coisas mudam, né? Eu vou dar um pulinho lá na casa da minha mãe mesmo Nossa, eu amo quando você passa esse batomzinho, viu? Ai, obrigada, amor Você fica muito linda É tudo pra você, você sabe muito bem disso, né? E eu adoro quando você cuida desses caixinhos Obrigada, meu lindo Olha, pra ser bem sincero, o que você acha de mais tarde a gente ir num motãozinho? O que é isso, Pedro? Pedro? Você tinha alguém falando Como é que você tinha? Que mulher? Você conhece quem é você, menina? O que você tá fazendo com essa mulher aqui na rua assim? Essa aqui? Que doida é essa aqui, amor Não, eu não sou doida, não Eu sou a sua esposa Que minha esposa, menina? Nem conheço você, b**** doida? O que você tá fazendo isso? Você me chamou pra morar com você Me prometeu O que é isso, menina? Acho que você deve estar com febre, né? Não, você disse que me amava Que a gente ia viver bem Eu tento fazer de tudo Por que você tá fazendo isso comigo? Meu Deus do céu, que melodrama na minha frente O que é isso? Me respeita a minha namorada, você tá doida? Nossa senhora, você é um monstro Aqui, ó, ó pra você ver Moça, você acha mesmo que eu ia ficar com seca? O que é isso? Tá doida? Pois é? Olha o que eu tenho Tá doida? Ficou doida? Não te conheço não, meu filho Não, não, por favor Por favor, Pedro Não tem gente comigo Não faz isso Amor, vai indo, vai indo que a gente conversa Vai indo Não faz isso Não faz isso comigo não Tô te pedindo, eu te imploro Deixa eu te falar uma coisa Me deixa em paz Me deixa em paz Sai de perto de mim Não me passa vergonha no meio da rua, não Você não tá vendo, não? Me atrapalhando? Que situação? Sai daqui Ficou doida? Não, motorista, tá tranquilo Já tô chegando aqui já Beleza, te espero aqui, viu? Tchau, tchau Aline, o que você tá caçando aqui? Não tô caçando nada não, Ren Você sempre com esse jeitão seu, né? Tô só esperando uma amiga minha Ela passa por aqui e eu tô esperando ela A mãe esperando a amiga no ponto de ônibus? É, tô esperando no ponto de ônibus Mas pelo jeito, você que continua o mesmo pobretão, né? Pegando ônibus Aline, eu não vejo problema nenhum pegar ônibus, viu? Esperar aqui, é tranquilo É, você nunca vê problema em nada, né? Você é tão medíocre, ó Mas, Aline, foi bom ter te encontrado Fiquei sabendo algumas histórias Você foi expulsa de casa Levou muito chifre, esses tem Isso é verdade? Eu? É Ai, Ren, você também, né? Você é tão bobo Você sai acreditando em qualquer história Que esse povo conversa piada aqui na cidade Pelo amor de Deus Eu tô super bem Tá tudo bem comigo E nada disso Você tá bem mesmo? Tá comendo direitinho e tudo? Tô ótima Muito obrigada pela preocupação, tá? Mas eu tô ótima Então tá Oi, amiga Oi, amiga Como é que você tá? Tô ótima Na verdade, até agora o ônibus não passou Tá atrasado? Nossa, logo no meu primeiro dia Nossa, o que a gente vai fazer? Ah, não sei, né? Vou explicar Senhor Rian? Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, sim Graças a Deus Não muito bem, né? Porque a gente tá atrasado pro trabalho Né, amiga? É, estamos atrasadas, mas... Ah, Laninha, eu te entendo É porque busão atrasa mesmo Mas aqui Eu só não dou carona a vocês Porque eu tenho uma viagem agora E meu motorista de aplicativo vai chegar aí Não, sem problemas Mas peraí, esse aqui, o Rian, ele é o nosso chefe? Sim, Aline, é o nosso chefe Ah, você que é a Aline, a nova contratada da empresa, né? É, sou eu, sim Hoje é meu primeiro dia Entendi Tá Vou esperar meus motores Tá bom A Laia já tá vindo, já? Tchau Vai com Deus Aqui, Laninha, aqui é a Aline Depois vocês têm que repor a hora lá, viu? E bom serviço pra vocês Tchau, tchau Tchau Boa viagem Tchau Graças a Deus, né? Não vai deixar a gente pagar É, verdade Parece ser um bom chefe, né? Uma pessoa maravilhosa, Aline Pois é Mas ele sofreu muito pra chegar até aqui, você sabia? É mesmo? Sim Por quê? Ele foi abandonado pela esposa A esposa dele trocou ele pra uma pessoa que tinha dinheiro, sabe? E ele lutou tanto Trabalhou dia, sol, sem descanso Pra conseguir ter essa empresa E a gente tá trabalhando nela, sabe? É Mas parece que a pessoa, essa mulher Não deu o valor que ele merecia, sabe? É Eu conheço essa pessoa E ela deve ter se arrependido muito É, meu amigo O mundo dá muitas voltas E nenhuma dessas voltas você pode cair E aí? O que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários E aí